O balanço da Polícia Rodoviária Estadual apontou que em 2022 foram registrados 414 acidentes na região ao longo do ano. 505 pessoas ficaram feridas e 84 morreram no local do acidente. Durante o último ano, 9.473 imagens de radar por excesso de velocidade e 306 autos de infração por embriaguez ao volante. A Polícia Rodoviária Estadual também atendeu 33 ocorrências de contrabando, com 23 pessoas presas e três encaminhadas para termo circunstanciado. O relatório mostrou que foram apreendidos 1.077 quilos de cocaína, duas toneladas de maconha e 6.695 pacotes de cigarros.